Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca pode me contar Do seu beijo Só você Queria esquecer Você é a minha Só da voz Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Você é difícil de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Sem querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Eu nunca vou achar Que não renomou Que eu sonhei um dia Você chegou e me deixou Como a aventura E me encontrou Quando eu despedir Acho que foi Deus que te mandou Para mim Para começar a ver feliz Eu nunca vou achar Eu nunca vou achar Eu nunca vou achar Eu estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais uma sua estrada São vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês, Laura Toma cuidado A vida muda um soco de repente Toma cuidado Me ajude a consertar o humor da gente Toma cuidado Eu posso defender essa batida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Quantas vezes tens de vez Desejei subir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormia em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Volta a voz Volta a voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Me balança assim Quero ver Volta a voz E não vai me enxergar Por favor Se me machucar Que isso meu olhar Se vai me enxergar Quando penso em vós dois Eu sinto raiva do que fiz As esperanças As esperanças vêm molhar Tudo o que eu mais queria Estava bem E eu não vi Quanto o inferno é que se vê Para isso Hoje eu sei Tudo o que eu quero O que eu preciso Me balança assim Quero ver vocês E vai Quero ouvir E não vou mais me enxergar Alguém Eu acho que tá bonita Quero ouvir E não vou mais me enxergar Diz pro meu olhar Se vai E vai me enxergar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor Assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me ver Que vai me enxergar Que vai me enxergar Que vai me enxergar Que vai me enxergar Diz pro meu olhar Quero ver você Quero ver você Eu quero que eu risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Ou seja Eu quero que eu só Passar De ser É você É você Eu sei de ser Seu palhaço Mas eu sempre quis Eu sei Você Aqui Por isso é que decidi O meu telefone Fora Você Telefone O mundo não pode chamar Eu quero que eu risque E não vou me dar Sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Agora Eu quero que eu vá me enxergar Eu quero que eu risque Eu quero que eu risque O meu telefone Os seus amores Não lhe satisfazem Eu sei de ser seu palhaço Eu quero que eu risque O meu telefone O meu telefone O meu telefone Fora Chamar Chamar Solta o meu telefone Solta o meu telefone Direito Aqui Agora Solta o meu telefone Direito Aqui Agora Solta o meu telefone Você me pede Na carta Que eu desapareça E eu nunca mais te profundo E pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer Não vaja É tempo Agora Ainda ontem Chorei de saudade Eu em vacata Sentindo perfume Vai se fazer Escorro Mata esse amor Que mata O silvio O dia inteiro Eu te odeio Eu te busco De caso Mas nos meus sonhos De noite Te vejo E te abraço Porque os sonhos Do meu Ninguém rouba E nem tira Pega A senhora Verdade Que amada Mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Tremendo a carta Sentindo perfume Só vocês Mais que fazer Só que fazer Mata esse amor Mata o silvio Você é minha luz Estrada É meu caminho Sem você Não sei andar Sozinho Sou tão Dependente De você Chama que alimenta O fogo Da paixão Chuva que molhou Teu coração Sou tão Dependente De você Vem meu céu Meu pão de pé Eu tenho Que Vem meu céu Meu pão de pé Eu tenho Que Eu tenho Jesus Amor Mata 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 Pag Você é minha luz, destrata meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da conexão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu bom de pé, meu bem querer Vem ao céu, meu bom de pé, meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai perder você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter de mim Esse amor não vai ter de mim Esse amor não vai ter de mim Te procurei pela casa, vem de cara comigo Não achei meu sorriso, nem ao menos um toque de atos Te procurei por meu peito Eu estava sozinho O amor que eu vejo, o amor que eu vou acostumar Saí pela cidade, louco de saudade, chupa forte e paixão E a minha vida é o amor 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 Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não quer encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço Volta pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te perdi Podem até te dar meu prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Matado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e paz Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Matado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e paz Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Na noite fria, sol e verão Saudade e paz Sua noite fria, sol e verão Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Saudade e saudade Você traz felicidade Eu não vai me esquecer nem mesmo assim Eu não vou negar 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 Você vai me negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Minha alegria Meu ponto de fato Minha fantasia Fazer o recito Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu não apresente Um novo alucinado Bem conservente Traz o complicado Que se entende É o amor Você vai me negar E deixa o que eu queria saber Você me deixa assim E quando eu desai você Me esquece de mim E faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Você me deixa assim Eu vou mentir O certo no meu coração E eu vou amar De volta Da minha paixão E veio entender Que a vida É nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas para mais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração E às vezes sigo Eu te amo 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 Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Tô entre matos e campos e achos e rios, regatos e vivejão Lá nesse peito meu, mas isso para a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Tô entre matos e campos e achos e rios, regatos e vivejão Lá nesse peito meu, mas isso para a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel, sem defeito, pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos, sem pensar que fosse nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus, restou só lembranças da noite passada Na fronha, na fronha, na fronha, na fronha, na fronha, ficaram as marcas do barro de sapas O espelho milhete que me revelava, fez-me querido, foi a última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus, restou só lembranças da noite passada Na fronha, na fronha, ficaram as marcas do barro de sapas O espelho milhete que me revelava, fez-me querido, foi a última vez Foi a última vez